Olha o barulho DJ Weavey, um praixão as a merda Quando ela fica na onda do lance, o bagulho fica louco Quando ela vê o DJ, o Wizard, o bagulho fica louco Ela me mambou o tempo inteiro, ela me mambou o baile todo Ela me mambou o tempo inteiro Ela me mambou o baile todo Ela me mambou o tempo inteiro, ela me mambou o baile todo Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Maze vai mandando pras novinha bem sacana Maze vai mandando pras novinha bem sacana O que que é esse de rimar? E não é que cabe na cama Olha o barulho DJ Weavey O que é o bruxão das a merda Um bruxão das a merda Um bruxão das a merda Existe em E a na 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 elena DJ Wizard o bagulho fica louco Ela me mambou o tempo inteiro É Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana É Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Que que é isso? É terremoto? É medicada na cama Que que é isso? É terremoto? Que que é isso? É terremoto? É medicada na cama Que que é isso? É terremoto? É necessária na cama Que que é isso? É terremoto? É necessária na cama É necessária na cama